Jesus investiu sua vida em 12 homens, porque ele sabia quão vital era o discipulado para a expansão do reino de Deus. Hoje, de igual maneira, priorizar a formação de líderes é um imperativo para o crescimento integral da igreja. Quanto mais pessoas acrescentamos ao nosso sistema, maior é a necessidade de formar líderes, para garantir que essas pessoas serão bem cuidadas e desenvolvidas. O protótipo de líderes é estratégia viável para compartilhar liderança e garantir a eficiência dos que compõem nossas fileiras.